Amigos e minhas amigas do canal, tudo bem? Eu tô gravando esse vídeo pra desejar um bom dia, um bom domingo pra cada um de vocês, meus amigos. E agradecer mais uma vez pelo apoio, pelo carinho de cada um de vocês. E desejar uma ótima semana que vai começar. Pra cada um de vocês, que Deus possa estar abençoando, dando muita saúde, muita prosperidade a cada um de vocês, meus amigos. Aí eu tô aqui, ó, tomando mais um cafezinho aí. E dedicação a cada um de vocês, meus amigos. Um cafezinho muito bom. Aí tá a Laurinha, que ela tá doida pra... Pra me soltar ela. Tá a Sofia ali, o Bob. E aqui tá a Laurinha, meus amigos. Laurinha tá doida pra sair pra brincar, deixa eu... Soltar ela aqui. Aí, meus amigos. Doidinha pra... Pra sair, pra tá... Tá aprontando, né, Laurinha? Só pra tá... Mordendo a gente. Aí aqui tá a Sofia. Aqui tá o Bob. Feoso, né, Bob? E olha o tempo aí, como é que tá aqui no Goiás. Ó, meus amigos. Olha o tempo. Me parece que tá formando pra chover, ó. Dá uma chovidinha. Olha aí, meus amigos. Aqui tá a Laurinha. E aí, Laurinha. O que foi, Laurinha? Por que você tá nervosa, Laurinha? Aí tá o Bob latindo pro passarinho. Tem um passarinho lá em cima, ali, ó. A Bob tava latindo pro passarinho. E aqui tá meu cafezinho, meus amigos. Vou tomar mais um golinho. Cafezinho muito bom. Bora, meus amigos. Tomar um cafezinho com a gente. Tá muito bom o cafezinho. Aí é... Igual eu falei, meus amigos. Eu quero agradecer mais uma vez o apoio, o carinho de cada um de vocês aí, meus amigos. Agradecer os nossos amigos aí estrangeiros também. Que tão abraçando o canal da gente. E quero dizer, tem que o MyFriends. Pra cada um de vocês. E que Deus abençoe a cada um de vocês também. E é isso aí, meus amigos. É um videozinho só pra desejar um bom dia a cada um de vocês, né? Aí tá a Laurinha ali. O que foi, Laurinha? Aí Laurinha aqui, ó. Aí Laurinha aqui. Vai tá as plantinhas nossas. As plantinhas bonitas. Aqui tá o brinquedinho de Gabriele, né? Não precisa ir. Tá dormindo ainda. Tá descansando. Depois ela vai tá gravando o vídeo pra... Dar um bom dia a cada um de vocês. Tá bom, meus amigos? A Laurinha gosta de morder o pé, né Laurinha? Né, Laurinha? Aí tá a quadra ali, meus amigos. Tá a quadrinha, né? Os meninos tá brincando, jogando umas bolinhas deles. E olha o tempo aí, meus amigos. Como é que tá o tempo aí no Goiás, ó. Tá um tempinho bem... Bem formado pra dar uma chuvidinha. Porque esses dias o sol tava bem quente mesmo. Aí hoje tá formando pra dar uma chuvidinha, né? Pra dar uma... Dar uma refrescada. Olha como é que tá o tempo aí, meus amigos. Aqui em Goiás. Tá um tempinho bem bacana, bem fresquinho. Olha os passarinhos ali, meus amigos. Um casalzinho de passarinho ali, ó. Pois é, meus amigos. Aí esse foi um vídeo mesmo só pra desejar um... Um bom dia, um bom domingo a cada um de vocês, tá bom? Eu peço mais uma vez que Deus abençoe. Ilumine o caminho de cada um de vocês. E que dê uma ótima semana, que tá começando agora, né? A partir de amanhã. Que Deus dê uma ótima semana a cada um de vocês. Que seja uma semana com muita saúde. Com muita paz. E com muita benção de Deus na vida de cada um de vocês, meus amigos. E eu quero agradecer mais uma vez o carinho de cada um de vocês aí com a gente, tá bom, meus amigos? E com fé em Deus a gente vamos vencer também. A gente vai chegar lá também, tá bom? E agradecer mais uma vez aí os nossos amigos estrangeiros também. Quero dizer, tem que ir ao my friend. E quero pedir a cada um de vocês aí que ainda não são inscritos no canal, meus amigos. Que vocês possam estar se inscrevendo também. E fazendo parte aí da nossa humilde família também junto com a gente, tá? E compartilhando, deixando o joinha aí pra gente, tá bom, meus amigos? É isso aí. Eu queria pedir pra cada um de vocês poder estar se inscrevendo no canal da gente aí. Vocês que não são inscritos. E compartilhando aí para que outras pessoas possam estar vendo o conteúdo da gente. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom.